O silêncio da noite O silêncio da noite Abra a janela do meu quarto Me deduzo nela Me deduzo nela Tua testemunha de queira Isso um dia louco Com mais estrelas Com mais estrelas Vem, 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 vem Sempre pergunto, eu tenho resposta Da imaginação Que a saudade só tem de quem se gosta Ai, tem paixão Se pergunto, eu tenho resposta Da imaginação Que a saudade é viver Com amor no coração É bonito e é incrível E o amor é infinito É uma cura Pra solidão É o que vai É emoção E ele, ele, ele é o que vai Decepção O silêncio da noite Abra a janela do meu quarto Me deduzo nela Me deduzo nela Boa testemunha de queira Isso um dia louco Com mais estrelas Com mais estrelas Se pergunto, eu tenho resposta Da imaginação Da imaginação A saudade só tem de quem se gosta Ai, tem paixão Se pergunto, eu tenho resposta Da imaginação Boa testemunha de queira Com amor no coração É bonito e é incrível O amor é infinito É uma cura Transolidão É emoção 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 Ararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar E Araquero sou eu Da homenação de uma serpente negra O rei manda-lhe falar O arco-íris ao se dissipar O orixá maior é a força da natureza Que representa que tu nação Te veio no fim da tua república bem-lhe Que representa que tu nação Te veio no fim da tua república bem-lhe No reino de Daomé Serpente negra era um babalaô O arco-íris que vem lá do alto Pra dar força do superior No reino de Daomé Serpente negra era um babalaô O arco-íris que vem lá do alto Pra dar força do superior Ora, 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 ora O quadro negro representa uma parte da terra Hoje não existem mais guerras A escravidão acabou Araqueto, retrato da tal mocidade Representando o passado e tudo que aqui ficou Derramando nossos crentes de felicidade Você é essa tal entidade, nomeada ao degaçador Araqueto, força divina, força maior Araqueto, força divina, força maior Pois o sangue desses negros derramado na terra Para que os senhores passassem um tipo de vida melhor Pois o sangue desses negros derramado na terra Para que os senhores passassem um tipo de vida melhor Ora, 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 ora Ará, ará, eu sou ará queto Queto, queto, até o velixá Quem, 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 leva eu? Que, quem, 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 here? Lega eu, que, quem, ara, que? Sua eu, que, quem, leva eu? Que, quem, ara, que? Sou eu, que, quem, leva eu? Ará que? Sou eu, que, quem, leva eu? Que, 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 araquê sou eu, que, que, que leva a eu Sene, 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 Sene Sénégal Sené, 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 senegal Diz povão, senegal, região Diz povão, senegal, região Diz povão, senegal, região Diz povão, senegal, região A grandeza do negro se deu quando houve este grito infinito E o muçulmanismo que contagiava como religião E lê aí, ele traz imensas verdades ao povo pulani Senegal, paz, condeira, com Mauritânia e Mali O ser A tribo, primeira que simbolizava Salungão e a casa manse Seus rios a desembocar Mandigno, Tupuleu, Olof são os povos negros E uma das captas mais lindas Hoje se chama Dacá E lê, e lê, taca Ó, bata lá Apoiei Esses são os meus sentimentos do antepassado Senegal Narrados como tema E lê aí Sené, sené, senegal Sené, 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 senegal Sené, 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 senegal Diz povão, senegal, região Diz povão, se é legal, região Diz povão, se é legal, região Diz povão, se é legal, região E aí, aí, aí E aí, aí, aí E aí, aí E aí, aí, aí Baol, reino de lá Rambacali, povo de Nacá Baol, reino de lá Rambacali, povo de Nacá Negros e lê aê Avançam pelas ruas e atrás da cidade Senegalesas, mulheres vaidosas Mostrando intensidade Incorporadas no só movimento Prenético do carnaval Kaolak, Rubens e Simichó São as cidades do Senegal E aí, aí Está nos torços Nas indumentárias africanas Linguisticamente o francês Na dialética a união baiana Baol, baol, árvore e símbolo da nação Dos deniangues, os vérperes Dinastia da região Ilê, aí, aí, é Senegal Sené, sené, sené Sené, Senegal Sené, sené, sené Sené, Senegal Diz povão, Senegal, região Diz povão, Senegal, região Diz povão, Senegal, região Diz povão, Senegal, região Baol, Reino de Lá, Rambagali, povo de Dakar Baol, Reino de Lá, Rambagali, povo de Dakar Baol, Reino de Lá, Rambagali, povo de Dakar Rainha Randalona, destaca-se na vida e na mocidade Majestosa negra, soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes E a dama foi considerado Um verdadeiro mergi Que levava seu reino a bailar Antes os indoneses e os árabes Integro a cultura malgaste Aça para o nio Alastrando-se pelo Brasil Carabatolaí Fazer curar toda a nação Medinas, povos, tradição E os marximas que foram vencidos Pela invenção Iê, sacalabazonaê Iê, sacalabazona Iê, sacalabazonaê Iê, sacalabazona Madagascar Iê, iê, do amor 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 E fica pelo febrão rio O patrimônio da humanidade Iê, pelorinho, pelorinho Palco da vida e negras verdades Proteste manifestações Faz o mundo contra o apartheid Juntamente com Madagascar Invocando igualdade Liberdade a reinar Iê, sacalabazonaê Iê, sacalabazona Iê, sacalabazonaê Iê, sacalabazona Madagascar Ilha, ilha do amor 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 Iê, Madagascar Ladoo Iê, eu sou o acuíris de Madagascar Iê, disc Iê, Iê, Madagascar Ladoo Aê, eu sou a cunha de Madagascar Iê, sa calabazona é Iê, sa calabazona Iê, sa calabazona é Iê, sa calabazona Madagascar Ilha, filha do amor Madagascar Ilha, ilha do amor, adagascar Ilha, ilha do amor Ilha, ilha do amor Ilha, ilha do amor, adagascar Ilha, ilha do amor, adagascar Ilha, ilha do amor Adagascar Ilha, ilha do amor 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 Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Ilha, ilha do amor Ilha, ilha do amor Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil Quem não viu Um toque de reggae no Brasil 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 Que mistério tem que os negros Só a malícia dos olhos podem ver Na igualdade De uma raça araguedo A harmonia de cantar Ilha, ilha do amor A deusa negra Tem o cabelo duro Suas tranças são primitivas ao fechar Como diz a mãe preta E o nosso pai em Ganga Zumba Essa canção Que vem nos babalorixás Ah, 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 babalorix O i-io-o-o-o A babalorix Tem o coxa de babá A babalorix O i-io-o-o-o A babalorix Tem o coxa de babá E a ruíncia com mim, no pedido pra Xangô Lembra que o mundo tá no fim, pois o Exu já avisou E a sanha Oxumaré, com a gobo e dos gansás Saudão Iemanjá, a menininha do canto ar Oxó se chama Oxalá, pra virar nos braços Oxum E a menininha do canto ar Papalorixá de Ansanhégu Aiomoruz, Aratempo, ai pai de todos os orixás Pede pra mãe Oxum, guarda a menininha do canto ar Alarelo Alarelo Pede pra mãe Oxum, guarda a menininha do canto ar Pede pra mãe Oxum, guarda a menininha do canto ar E a ruíncia com mim, no pedido pra Xangô Lembra que o mundo tá no fim, pois o Exu já avisou E a sanha Oxumaré, com a gobo e dos gansás Saudão Iemanjá, a menininha do canto ar Oxó se chama Oxalá, pra virar nos braços Oxum E a menininha do canto ar Papalorixá de Ansanhégu Aiomoruz, Aratempo, ai pai de todos os orixás Pede pra mãe Oxum, guarda a menininha do canto ar Ahá, Ava Bello Ava Bello Ava Bello A simbolização do negro africano Recorda um manto sofrido, marcado de dor E o negro batendo na palma da mão neste canto Este canto que em sua origem se te largou E a nossa cor, é a nossa cor E o negro se parta do fruto da sua beleza Atribuí-se a ele também esta sua grandeza Sendo a própria razão, que a razão que eu não posso explicar Eu digo que não, eu estou aqui no climamento este nosso cantar E a nossa cor, é a nossa cor, é a nossa cor E o negro se passa do fruto da sua beleza Atribui-se a ele também essa sua gemela E lê a lê Sendo a própria razão, que a razão que eu não posso explicar Eu digo que não Chegou assim, ultimamente, pra te mostrar E lê a lê É o meu saco, né que a gente vê É o meu saco, né que a gente vê É o meu saco, né que a gente vê É o meu saco, né que a gente vê É o meu saco, né que a gente vê É o meu saco, né que a gente vê Lá, 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 lá... O que é louco? O que é louco? É a, é a loja É a, é a loja A freqp foi verdadeiro Fumil da dor, que é muito melhor A freqp foi verdadeiro Fumil da dor, que é muito melhor Senhores, vejam meus estrelas Mas a minha vez o nipotente Eu lutava pelos negros E devia o futuro da gente Desde o princípio do mundo Eu sou As coisas criaram Para a plantação do progresso Escreva o estado e sem medo da gola O império do mundo Se exigir em outros países O negros nativo é bebeiro Para descer a coisa Esqueçando não Eu trago as forças das negras raízes Eu trago as forças das negras raízes O grito destrago Acomendado O seu pausado e medo Eu envolve o presente Que o A, B, T É filho de Deus abençoado E o A, B, T, T, T é filho de Deus abençoado E o A, B, T, 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 T É significa canção As forças choro É significa canção As forças choro As forças choro Oluor rei de Aguilar Foi me saber, rei de Sabé Ora do rei do Ilar Foi me soberano de Rupé Acerou, rei de Acerou Alaquedo, rei do Enqueiro Sangou, sangou Chicao, porém, viantar que viesse Sangou, sangou Chicao, porém, viantar que viesse Bonchá, bonchá, chá Bonchá, chá Ea, 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 afequefe Bonchá, bonchá, chá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A Céu e a Tionilu Cantam e tocam para anunciar No Yaxi, Etiópia, o Lodo de Mucar Registrado pela história Soberania momentânea Menino de Guirica, Aurebe Rastafari, Reia Senha A Rainha de Sabá Casou-se com o rei Salomão Originando a lista raça São raízes do sul A cultura sudanesa Pelo mundo se espalhou Com os bobões, sererês, raluzás Mofes, mandingas e bojoruzás Pelo mundo se espalhou Com os bobões, sererês, raluzás Mofes, mandingas e bojoruzás Pelo mundo pelourinho Sempre contra a opressão Busca paz e liberdade Quero mundo em união Pelo mundo pelourinho Sempre contra a opressão Busca paz e liberdade Quero mundo em união I, PARPA I, PARPA I, PARPA I, PARPA I, PARPA Ao longo de terivere e ferra-te a fé Aquele, aquele menino Canto e foco para anunciar Mulha cheia de óbvia O logo vem olhar Registrado pela história Soberania momentânea Remínio que vem da leve A safarinha rei a cana A rainha de Bava Casou-se com o rei Salomão Originando a pista Rafa São raízes do seu dom A seguração da mesa Pelo mundo se espalhou Com os dogões, careréis, raucás Machis, mantindas e boi-horubás Com os dogões, careréis, raucás Machis, mantindas e boi-horubás O logo do telourinho Sempre contra a opressão Busca paz e liberdade Quero o mundo em unição O logo do telourinho Sempre contra a opressão Busca paz e liberdade Quero o mundo em unição Imagina os perem Iiiiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai, Childeiaiaiai, off-se com o teremos Eu te libero e perdi a fé